Muito bem, estamos de volta com os donos da bola e agora vamos direto para a nossa redação, falar ao vivo com ele, Lucas Guatura, que traz para a gente o que há de mais bacana com as notícias da internet no quadro Mundão do Esporte. É, o Lucas Guatura está na nossa redação, trabalhando muito hoje, um dia corrido, uma semana cheia de coisas acontecendo, não só no esporte, golaços de Messi, de Cristiano Ronaldo, o que você traz de bom para a gente aí, Lucas? Boa tarde. Muito boa tarde, Andressa, Antônio Carmo, a todos vocês que nos acompanham. Bom, hoje o Mundão do Esporte começa aproveitando um gancho, né, do início dessa semana, infelizmente a gente teve a morte do grande companheiro de Pelé, o Coutinho, mas aproveitando a gente conseguiu tirar um lado bom disso tudo. Como eles foram uma dupla assim fenomenal no Santos, jogaram muita bola, o Mundão do Esporte de hoje separou para vocês algumas outras duplas que também fizeram sucesso no futebol brasileiro. Vamos ver. E a gente começa por Sócrates e Casa Grande, que jogaram muita bola no Corinthians. Pelé e Garrincha vestindo a amarelinha, Careca e Miller, que arrebentaram no São Paulo nos anos 80, Evair e Edmundo, que fizeram a festa no Palmeiras em 90, Jardel e Paulo Nunes, que brilharam no Grêmio, Edilson e Luizão, mais uma dupla no Coringão, Romário e Bebeto, uma dupla fenomenal nos anos 90 na seleção e agora um pouco mais recente, temos Neymar e Ganso no Santos. No caso dessas duplas aí, eu mesmo só vi jogar Neymar e Santos, Andressa. É que você é novinho, né? Você é bebezinho. Mas é bacana, Lucas, você trazer essas histórias para a gente aí, porque tem muita gente que assiste o nosso programa que não se lembra nem de Bebeto e Romário. Bebeto e Romário, sim, é da minha geração, o querido Brigão do Palmeiras. Evair e Edmundo. Ah, Evair e Edmundo. Leivinha e César, você não lembra? Não lembro, Antônio Carlos. Eu sei, porém, não lembro, não vi jogar assim, que eu tenha lembranças de emoções. Também não, Antônio Carlos. Até o Sócrates, com aquele cabelinho, os mullets, né, que muita gente usa hoje. Não cheguei a ver jogar, Antônio Carlos. Antes do Casa Grande, o Sócrates fez uma dupla também genial com Palinha, né? Depois Palinha saiu e veio o Casa Grande. Você jogava em Suzano, fazia dupla com quem? Eu fazia dupla com o Reinaldo. Centravante, eu era o 8, ele era o 9. Ele jogava, eu não. E aqui o Lucas Guatura faz dupla com a gente, né, Lucas? Vamos lembrar, galera, que quem quiser mandar vídeo também para a gente, ou sugestões, né? Exatamente, Andressa. Pode mandar lá no nosso Facebook, que é o facebook.com.br Os donos da Bola Vale são sempre muito bem-vindas as sugestões da galera aqui do Vale. Tá certo, Luquinha. Valeu, muito obrigada. Quinta-feira que vem você está de volta aqui trazendo mais informações para a gente. Agora, falando dessas duplas que a gente mostrou, qual que você ficou mais marcado para você? Ou qual foi a melhor dupla, a gente pode dizer assim? Dessas que foram mostradas aí? Isso, ou alguma outra que você acha que vale a pena comentar? Essa do Pelé Coutinho, que foi tema, né, que serviu de mote para a matéria aí do Lucas, é sem dúvida alguma, acho que é a mais famosa mesmo, né? Foi aquela que todo mundo fala, aparece Pelé Coutinho, quando saiu uma coisa boa, aparece Pelé Coutinho, né? E não era só no Santos, era na Seleção também, né? Na Seleção foi pouco, o Coutinho na Seleção jogou menos, ele sempre era reserva do Vavá, do Mazola, não teve tantas chances assim, jogou como titular mais mesmo no Santos, né? Depois, vieram outras, essa que eu falei do Palmeiras, do César e Levine, porque eu acompanhei muito lá, de 71 até 75, né? Mas teve muitas aí, essa Sócrates e Palinha era fantástica no Corinthians. Para mim, eu fico com o meu coração lá em Depécio e Romário, Copa de 94. E Ronaldo e Rivaldo também, Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaújo, tem muitas boas. A melhor dupla que seria hoje, seria Messi e Cristiano Ronaldo juntos. Exato. Não teria para ninguém, né? Não teria para ninguém. Olha, você que nos assistiu, muito obrigada, amanhã a gente volta meio de meia, galera do Facebook. Valeu, tchau, Carmo. Tchau.